Música Tudo prontíssimo, estamos aqui preparados para jogar. Liliana, estás na minha equipa? Pode ser. Andréia. Eu cuidando e não falo. Não, não dou confiança. Estou estragando. Este jogo é muito simples, quer dizer, não é. Vocês têm vantagem porque cantam. Basicamente nós vamos escutar canções, vamos ter que astraltear e vamos ter que tentar adivinhar o que é que o outro está a trautear. Mas eu jogo contigo, não? Tu jogas comigo e não queremos nada com eles. Ok, ok. Dandy, hoje não ganhas. Não acredito muito nisso. Estou na equipa, não se esqueçam disso. Ai, 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 que está muito difícil. Vamos a isto. É para ouvir já? Não, agora vou ouvir eu ou vou trautear eu. Ah, ok. E a Liliana vai adivinhar. Por favor. Vamos a isto. Quinta a primeira música. Vamos. Não sei o que é isto. Ah, para o amor de Deus, uma coisa. Queres arriscar a primeira coisa? Eu nunca ouvi isto na vida. Queres andar a adivinhar? Diz qualquer coisa, não sei. Não sei. Vamos ouvir o que era. Zero pontos para nós. Fogo. Eu não conheço. Eu nunca ouvi isto às vezes. Heartbreak Anniversary. Vivian, dizem-me agora. Também não sabia. Um abraço para ela. Dizia, dizia. Um abraço para ela. Um abraço muito grande. Com grande amizade. Vou ouvir eu? Posso ouvir? Podes, Dandy. Vá. Boa sorte, hein? Dá-lhe aí, Dandy. Entra a música. Depois de quarentena. Nelson Freitas depois de quarentena. Será que é? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Seguire. Ah, Nelson Freitas. Vamos, vamos, vamos. Aí, aos seguintes. 1 a 0, 1 a 0. E aí, onde está? Não, não. Vamos tentar outra vez. Agora eu estou fazendo dinheiro. Não, não. Não, não. Liliana, dá o teu melhor, porque eu também vou tentar. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Vai-me porra mal, que a Liliana claramente vai conseguir cantar e eu não vou adivinhar. Posso não conseguir. Vais conseguir. Que entra o som. Eu fiz fazer dança, está bem? Sim. Ah, não podes. Também fiquei na mesma. Não, estou na mesma. A dama. E agora fica com a dama na cabeça. Não, não, não. Está aqui com a dama. Está fácil. Essa está fácil. Está dada. Está dada. Essa está oferecida. Está oferecida. A dama. Não estava à espera, que tu eras assim tão fraco. É uma dama, mas eu estou baralhado. Despera-se-me Jacinto Bieber, mas depois não... Eu vou dizer que é Jacinto Bieber. Vamos ouvir. Vais dizer mal? Ai, eu preciso de dama. Mas não é dama. Porque a Liliana estava a tentar ser batuteira. Não, não estava. Estava, estava. Estava, estava. Ah, ganha dama. Se é que tu precisas de dama, porque ela disse ah, ganha dama. Não era depois, eu fiquei com a dama. Mas ganhámos, não ganhámos. Não, ganharam como? Deram-nos um ponto, deram-nos um ponto. Deram-nos um ponto, a sério. Está um a um. Não pode. Então vocês enganaram-se. O júri é unânime. Mas enganaram-se. Ah, enganos estão a roubar assim na cara. Mas faz-se bem, vamos ganhar. Vamos ao próximo tema. Vamos a isso, Andréia. Vá, é isto a ouvir. Vamos lá. Não podem acertar. Agora não podem. Forever, forever. Mas não está mais vindo. Emanuel, isto é Emanuel. É. É igual. Já, David Carrara, vamos embora. A Celestia de Portugal, bora, bora, é para ganhar. Vamos com tudo, vamos com tudo. É. Anitta, Pedro Cháu e David Carrara com a música para o Euro. Também estão, para eles as músicas estão a ser... Não, não estão fáceis. Não estão fáceis. Não estão fáceis. Para nós é do Gerno. Give me the music. Give me the music. Give me the music. Do Gerno. Eles é que estão a crer. É só sei. Esta é antiga. Esta é bem fácil. Esta é fácil. Ah, sou latina! Tá, 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 tá! Não contou, não é? Não contou, não é? Que as que eu diga posso dizer para o 3G? Eu dei tudo, vamos para o 3G? Posso dizer Ana Malhoa? Turbinada! Ele ainda foi... Não, não, não. Ele ainda foi latuteira. Foi latina. Sou latina, uma máquina de fiesta, não era de fiesta. Não, não, não. Não acompanhas. A máquina está... não sei o quê. A máquina está quitada. Os resultados não mudam. Está-se bem, bora. Vamos ao último, Dandy. Vamos ver a música aqui. Vamos lá, Dandy. Tem 4 Pedro. Espera. Dandy, vem aqui por cá, estás a cantar a música. Não, não duvida. O que você faz é mudar. Não, 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 não. E agora é o quê? Agora é o quê? 3-1, 3-1, 3-1, está tudo bem. Mas esse não é C4 Pedro. Não é B4, mas é C4 Pedro. Agora, você tem um ponto. DJ sem vibrar onde ele nem sequer entra na música, pá. Estava a fazer ato com o Dandy que produziu esta música. Fica a saber. Foi o Dandy que produziu esta música também. Está fácil. Está fácil para nós. Mas ele era o DJ deles. Ponto, ação final. Vamos ver quem é que ganhou este duelo da noite. Se calhar não vamos ver. Passamos essa parte. Não é? Pois também acho que sim. Meus caros, daqui a pouco vamos conversar. Deixem-se ficar por aí. Foi este o pior duelo da noite sempre. E eu? Mais uma vez eu perdi. Ai, 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 ai. Obrigado. Obrigado. Não, obrigado. Grande a sapato. Para quem duvidou. Grande a sapato. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.